Meus amigos, nós precisamos conversar sobre gameplay de Mortal Kombat 1 aqui nesse canal, rapaz, porque nós tivemos algumas revelações um tanto quanto interessantes e ao mesmo tempo preocupantes que a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso daqui, relacionados aí aos Cameo Fighters, que a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje, e também conversar um pouco sobre as variações que existiram ali no Mortal Kombat X, no Mortal Kombat 11 e tudo mais, e não foi mencionado nada, pelo menos até o momento, no site oficial do Mortal Kombat 1. Saudações, Delício Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, cara, tem muita coisa para a gente poder conversar ainda, deve ter novidade sobre ele também na semana que vem, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse aí o nosso site que é o meialua.net, pois estamos fazendo lá também cobertura do Mortal Kombat 1, lá também tem notícias sobre jogos de modo geral, tem críticas de filmes, análise de jogos, é muito legal, está aqui embaixo no comentário fixado, e não deixem de conferir também os nossos últimos vídeos, onde nós falamos sobre expectativas de lutadores que virão a seguir, que eles irão anunciar, os confirmados até agora, beta, Van Damme aparecendo no jogo como skin, está tudo aqui embaixo para vocês no comentário fixado, beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas. Deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder ir conferindo este trailer delicioso, que a gente nunca cansa de ver, cara, de tão foda que é esse treco. É o seguinte, galera, depois que eles mostraram para a gente esse trailer de anúncio aqui fabuloso, meus amigos, a gente teve lá o FAQ com várias informações pertinentes sobre o Mortal Kombat 1, que a própria Warner respondeu acerca do jogo aí para a comunidade, e trouxe também algumas informações além do que a gente vê no trailer de anúncio. E um dos pontos que chamou bastante atenção aqui, eu tenho certeza que de muita gente, eu acho que 99% das pessoas arregalaram os olhos quando viram isso daqui, foi a revelação de uma nova mecânica para o gameplay, chamada de Cameo Fighters. E aí, ó, eu vou ler aqui agora na íntegra como é que está a descrição desse negócio aqui no site do Mortal Kombat, e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso e conversar também sobre a parada das variações. Beleza, aí aqui agora nós temos alguns pontos que é necessário atenção. atenção, eles falam que os Cameo Fighters são personagens assistentes, né? Ou seja, a gente vai escolher um boneco ali para a gente poder controlar totalmente no roster principal, sei lá, um Liu Kang, um Kung Lao e tudo, aqueles que já foram confirmados aí com o trailer que nós trouxemos no último vídeo aqui para vocês. E aí, assim que a gente seleciona, provavelmente deve abrir uma outra listinha de roster ali para a gente selecionar esses Cameo Fighters que são os personagens assistentes, né? Assim como acontece, por exemplo, em Marvel vs. Capcom, Dragon Ball FighterZ também e tal. A gente está lá lutando, fazendo um combo e tudo mais, e a gente vai chamar essa assistência durante o combo, e aí ele dá uma porrada ali e a gente tem a possibilidade do reset do personagem principal para que possamos fazer ali outras combinações, deixar o combo ainda mais bonito, maior, causar mais dano e tudo mais. Então, basicamente, pelo que eles explicam aqui no site, essa vai ser a ideia dos Cameo Fighters. Mas aí temos alguns pontos aqui de alerta para a gente poder ficar de olho. Eles falam que essa lista vai ser única, ou seja, nós teremos ali o roster principal de personagens e a gente ainda vai ter essa lista de Cameo Fighters. Quer dizer, então, que os personagens que aparecerem no Mortal Kombat como Cameo Fighters não estarão disponíveis como personagens ali principais para a gente poder selecionar? Pelo menos é essa a ideia que eles passam para a gente, tá? Porque eles falam que é uma lista única de personagens. A gente pode até pensar, não, beleza, eles devem colocar os Cameo Fighters ali, mas o boneco que aparecer nessa lista pode ser que ele apareça como principal também. Aí é que está o ponto. Pela descrição no FAQ do Mortal Kombat oficial aqui, cara, não vai ser dessa forma. E o porquê que isso é preocupante pra caramba, meus amigos, como eu coloquei aí na thumbnail pra vocês. Porque, imaginem só, nós temos uma lista de personagens principais para escolher e uma lista única de Cameos. Imagina se a Netherrealm pega um personagem de peso, um personagem querido aí da galera e tudo mais. Vamos pegar como exemplo aqui, cara, um boneco que não apareceu no Mortal Kombat 1 que a gente está doido de poder ver no Mortal Kombat 1. Isso é só um exemplo, tá? A gente pega ali um Reptile. E aí, eles colocam o Reptile como um Cameo Fighter, mas ele não aparece no roster principal. Eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu mesmo, ia ficar bolado pra caramba com a Netherrealm. E, poxa, vocês deixam o boneco na geladeira no Mortal Kombat 11 e me enfiam um cara lá só como um Cameo Fighter? De forma que a gente não possa escolhê-lo como o personagem principal pra poder jogar? Então, eu tenho certeza que isso aí seria bem decepcionante, né, meus amigos? Então, assim, a gente realmente precisa esperar por mais informações acerca disso pra gente poder entender de fato como é que vai funcionar e qual é a pretensão dos caras de personagens aí pra eles colocarem nesses Cameo Fighters. Se eles pegarem alguns bonecos ali sem muito peso, né, tipo, sei lá, mano, um mock-up, um meet e tudo mais e tal, assim, que a gente sabe muito bem que não cai tanto nas graças da comunidade, assim, aí beleza. Serão personagens ali que não tem tanto apelo, assim, para o Mortal Kombat, para as pessoas, e eles colocariam ali como os assistentes pra esses personagens principais, que são os bonecos mais fodas que a gente tem na franquia. Aí eu acho que geral compraria melhor essa ideia, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Agora, com relação à mecânica em si, eu tô bem curioso de poder saber como é que isso vai funcionar, e agora a gente precisa comentar também sobre a parte das variações, que virou uma constante aí no Mortal Kombat, desde o Mortal Kombat X, a gente tem ali as três variações de personagem pra gente poder selecionar, no Mortal Kombat 11, essas variações voltaram novamente e eles foram além, né, porque eles colocaram variações customizáveis também pra gente poder utilizar, o que não ficou muito legal, vocês lembram muito bem disso daí, eles liberaram as variações custom, fizeram pouquíssimos balanceamentos ali, e alguns personagens acabaram ficando bem quebrados ali, como a gente bem conhece, né? De acordo com a FAQ, a única mecânica nova mesmo, assim, que eles mencionam, são os Cameo Fighters, e não tem nenhuma menção às variações. Isso me fez pensar, pessoal, Será que eles vão acabar com as variações dos personagens? Tipo assim, como a gente já tem os Cameos, será que eles têm ali na cabeça deles, na ideia deles, de construir os personagens principais, já com seus golpes característicos ali e tudo mais, sem a gente precisar ficar selecionando, cara? Eu acho que isso seria muito bem-vindo, tá? Eu não acho que as variações são de todo ruim, mas eu preferia que fosse como aconteceu ali no Mortal Kombat 9, por exemplo, que cada boneco tem ali os seus movimentos e tudo mais, e a gente trabalha em cima daquilo, sem precisar ficar trocando de variação, poder ficar experimentando, montando melhor build, como aconteceu, por exemplo, no Mortal Kombat 11, né? Que eles liberaram os customs aí no online também. Embora essa complexidade seja legal, eu, pelo menos, na minha humilde opinião novamente, prefiro uma parada um pouco mais simplificada, e eu acho que os Cameo Fighters aí, eles vão trazer um temperinho a mais pra gente com relação a essa questão do gameplay. Mas é sempre bom enfatizar, viu, pessoal? Eles não falaram nada acerca ainda das variações de personagens. Eu só tô interpretando com base no que foi falado aqui, ó. Pois a única mecânica que eles mencionam realmente são os Cameo Fighters, por ser uma novidade. Mas, no próximo trailer que eles devem lançar durante a semana, talvez no PlayStation Showcase, que a gente vai cobrir aqui no Meia-lua, inclusive, eles devem trazer, sim, mais informações acerca do gameplay, pra gente poder entender como é que vai funcionar. Tanto os Cameo Fighters, como é que a gente vai amplificar golpes agora, se eles realmente tiraram o Feral Blow, se eles substituíram essa mecânica por outra, como é que vão ser as mecânicas defensivas também que a gente tinha no Mortal Kombat 11, se as barras lá serão preenchidas mesmo automaticamente, ou durante a luta, como era no Mortal Kombat X. Então, realmente, tem muita coisa nebulosa que a gente vai descobrir, em breve, creio eu, sobre o Mortal Kombat 1 ali, em termos de gameplay. Mas, por enquanto, é isso, meus amigos. Essas são as minhas preocupações, falando acerca dos Cameo Fighters aí, deles acabarem pegando, cara, um personagem de peso, colocando como Cameo, e a gente não conseguiu utilizar ele como personagem principal. E também sobre essa questão das variações. Será mesmo que eles vão retirar esse negócio, e focar nos Cameo Fighters aí, entre outras mecânicas que nós teremos? Agora, meus amigos, neste momento, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso aqui, cara? Vocês também ficaram preocupados aí, com relação a essa questão dos Cameo Fighters? Como é que vocês estão sentindo aí que vai ser essa mecânica? Vai ser algo legal para o novo gameplay do jogo? Deixa aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais... E... Fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau!